Olá, turminha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E se for sua primeira vez por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! E aí! Horácio! Bom dia! Por quê? Por quê o quê? Por quê bom dia? Ué, é uma forma de cumprimentar. Além disso, está mesmo fazendo um belo dia, não? Só se for para você. Para você não? O que foi? Está doente? Qual o problema? Aí que está! Eu estou com uma saúde ótima. Não tenho nenhum problema, mas sei que isso não vai durar. Não há bem que sempre dure. Eu sinto que mais dia, menos dia, o destino vai me aprontar alguma. Bem, problemas todos nós temos, um dia ou outro. Mas quando eles chegam, a gente deve ir em frente... Quando chegam? Pois eu não vou esperar claramente que cheguem. Vou preparando a minha cabeça para qualquer coisa que vai me acontecer. Mesmo antes que aconteça. Bom dia! Horácio! Oba! Um espécime inativo do planeta. No pontinho para ser capturado. Eu, hein? Ahá! Quer fugir, hein? Pois espere só. Não pôs mal. Estava verde mesmo? Horácio! Oi! Posso comer das suas alfaces? Lógico! Onde comi um, come dois. Ei! Você acabou com tudo! Não sobrou nada para mim! Quem mandou você ser bobo? Horácio! Posso compartilhar a sua fome? Nada disso! Você vai me ajudar a encontrar outra horta por aí. E depressa! Que dessa vez a primeira boquinha é minha! E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!